Dia de muita movimentação nesta segunda-feira aqui no quarto distrito policial no Parque Piauí. A gente vai falar agora aqui com o Barbosa, falar sobre o caso que uma família foi feita refém na região ali do Alto Bonito, na região do Parque Vitória, onde alguns elementos acabaram que invadindo a residência de uma família e acabaram que fazendo toda a família de refém, deixaram todas as pessoas trancadas em um banheiro, acabaram que levando também um veículo da família e como também levaram uma motocicleta, além de vários objetos como joias e muito mais. A gente vai falar aqui com o Barbosa para saber de como foi que aconteceu. Barbosa, como foi que aconteceu aí? Só conhecem na verdade os elementos, acabaram que invadiram a residência da família, fizeram pessoal de refém, trancaram, amarraram as pessoas, levaram também um veículo, mas houve perseguição rapidamente dando a resposta como foi que aconteceu? Correto, hoje por volta das nove horas, a gente tomou conhecimento desse fato através das vítimas, que vários elementos, entre três a quatro elementos, invadiram a casa de um cidadão, quando ele se encontrava com sua família na chegada, invadiram, trancaram todo mundo num banheiro, amarraram, como vocês presenciaram com aquele material ali e fizeram um arrastão na casa do cidadão, levaram três notebook e tablet, levaram uma moto, um veículo, outro veículo, levaram relógio, muita coisa, ouro e esses elementos passaram mais ou menos duas horas dentro da casa do cidadão. O cidadão depois conseguiu se desatar, procurou a delegacia, a gente, o policial do primeiro distrito também nos auxiliar e a polícia militar, houve uma perseguição no Parque Vitória, tirotei, conseguimos identificar um dos elementos, ainda conseguimos ver ele, ele atirou na nossa equipe e o carro foi recuperado, a Broise e o outro veículo foi recuperado, foi feita as perícias no local e os elementos foram identificados, inclusive foram encontrados, como vocês já fizeram as imagens, alguns pertencem, reconhecidos, relógio pelas vítimas e o elemento já foi identificado, que se trata desse elemento que está no vídeo, que é um elemento que é envolvido com homicídio e roubo na área do quadro distrito, que é um elemento conhecido como o CAI, que atua na região do Promorá e Parque Vitória. Inclusive também eles acabaram deixando para trás uma motocicleta de cor preta, que em outras ocorrências, algumas pessoas fazendo registro de assaltos, acabaram que relatando que parece muito com a motocicleta utilizada em outros assaltos, deixado para trás a motocicleta. Correto, na hora da perseguição ele abandonou uma moto, que se encontra aqui no pátio da delegacia do 4DP, vai ser feita uma vistoria na Paulinha, saber a origem dessa moto, e nessa perseguição ele abandonou uma mochila com alguns pertences das vítimas e abandonou uma moto. E é um recado que a gente vai dar para eles, para esse pessoal que está atormentando o Parque Vitória, a polícia vai atuar de noite naquela região e é bom que apareça o resto do material das vítimas, que a polícia vai intensificar as diligências e nós vamos conseguir recuperar todos os objetos das vítimas. A polícia vai atuar de noite naquela região e 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 naquela região.